A Praça do Ginásio do Maísa foi palco da Festa do Povo. A edição de número 134 do Balanço Geral nos Bairros começou cedo e ofereceu uma série de serviços gratuitos, promovidos pelas empresas parceiras e pela Prefeitura. Vários serviços de saúde, clínica geral, ginecologista, oftalmologia. Nós temos o VACIMÓVEL aqui também, importante, nesse momento que nós estamos vivendo ainda. E nós temos também a sala do empreendedor, que aqui atende o nosso empreendedor, o nosso comerciante, ali que está abrindo seu MEI, que está tirando a sua nota ali de forma gratuita. Então nós temos esses vários atendimentos aqui, de braços dados com vocês, para que a gente possa levar o melhor benefício possível à nossa população trindadense. O projeto Vício Tem Cura da Igreja Universal também marcou presença com informações e atendimento. Nós temos um tratamento eficaz, que cura, que liberta, que transforma vidas. Como eu, eu fui viciado no crack, na cocaína, na maconha, no cigarro, e hoje eu estou curado, liberto. Por isso nós fazemos esse trabalho. Nós não passamos somente informações, nós passamos para as pessoas, que para a vida dela tem jeito. No palco, o apresentador Douglas Branquinho, Débora Lira e Tiãozinho animaram o público. Eu quero um grito das morenas! Para garantir a segurança de todos, a Tectron providenciou a presença de profissionais preparados. Mais uma edição dessa parceria de sucesso. A Tectron não pode ficar de fora de uma festa linda dessa, né? Garantindo a todo o público um ambiente seguro, limpo. E o câmera está pegando bem aqui o armário aqui atrás? E já que é dia de festa, não poderia faltar música boa, não é? O Balanço Geral nos Bairros foi animado pela cantora Clara Barreto. Pela dupla, Maurício e Eduardo. Se quiser beijinho eu tô, se tiver calente eu vou. Eu vou chegar no dia no cinto pra te dar amor. Vini e Bicioli. Se eu não te amasse tanto assim, eu me soltava. E pela cantora Sabrina Monteiro. A rodada de Chop 3 puder estar garantido. Ai, 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 eu precisava disso. Mas o momento que todos mais esperavam foi o sorteio dos grandes prêmios. A primeira ganhadora foi a Maria dos Remédios da Silva. Ela levou o presentão da construção da Irmão Soares. Vou fazer minha área de serviço, que tá precisando fazer. Aí eu vou fazer. Fazer aquela reforma e ficar feliz na vida. Muito, muito feliz. Todo mundo conhece o Irmão Soares, né? Do pedreiro ao construtor, construtora, revenda. O Irmão Soares é a melhor empresa do Centro-Oeste. É a mais fácil de se comprar. O enxoval dos sonhos da Bem-me-quer foi para a Rita Caroline. E pensa numa mulher que ficou feliz. Estou muito emocionada, porque eu ganhei. Já é a terceira vez que eu venho. E nunca tinha ganhado. Aí falou o meu nome, eu fiquei muito feliz de ter ganhado o prêmio. E não vou ficar sem vim. Então, agora eu vou participar de todos os balanços geral. Na sequência, o seu Aloysio ganhou uma bolsa de estudos integral da Uni Evangélica. E ele já sabe o que vai fazer com o prêmio. A gente tá muito feliz de ter ganhado esse prêmio, né? Eu vou passar para uma neta minha esse curso. Sua neta vai estudar agora? Vai estudar, com certeza. Vai estudar. A pessoa pode estudar do conforto da sua casa, ter a oportunidade de fazer um curso de graduação. E claro, com isso, conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Quem levou para casa um caminhão de prêmios da Novo Mundo foi a Leiliane. Ela ficou tão feliz que saiu abraçando todo mundo no palco. Vai ganhar. Tá feliz? Muito, meu Deus. O que é isso? Muito feliz por ter ganhado esse prêmio, né? Então, não desistam, né, gente? Vocês, ó. Vem para o Balanço Geraldo, a gente vier. Já tem tempo. Eu tava com saudade, né? Do Balanço Geraldo. Na hora certa, tudo bem, né? Deus é maravilhoso demais. Então, é isso aí, ó. Vamos que vamos. Cola no Balanço Geral, que é sucesso. É um caminhão lotado de prêmios. Vai imobiliar praticamente uma casa inteira, né? Temos refrigeradores, televisão. É muita coisa. Jogo de panela, mesa, conjunto de boxe. É um caminhão lotado de prêmios. Expectativa para o último sorteio desta edição. Um ano em compras grátis no supermercado Estatico. E a Cristiane foi a felizarda. Eu vim, preenchei de última hora. A minha sobrinha, a mãe dela, pegou os cupons e falou, ah, preenche, vai que você tem sorte. Aí eu falei, ah, eu sou meia zoradinha, mas vamos lá. Aí eu fui, preenchi de última hora. Eu fui lá e entreguei o cupom. Hoje a sorte tava com você. Hoje a sorte tava. Ainda bem, né? O prêmio é 12 meses, então um ano. Imagina que você vai todo mês poder fazer suas compras no Estatico com higiene e limpeza, alimentação, todas as carnes, enfim, tudo que tiver lá dentro do supermercado, você pode levar pra casa. Então é um super prêmio mesmo. E aqui fica assim, ó, sempre lotado. O povo participando dessa festa maravilhosa aqui do Balanço Geral nos bairros. Oi, tudo bem? Vocês são de onde? Daqui de Trindade? Daqui de Trindade, eu moro em Jardim Marista. Tá gostando da festa? Eu amando demais, dá conta. É a segunda vez que eu venho e se Deus quiser eu vou mais vezes. E você, tá gostando? Demais, dá conta. Preencheu o cupom, concorreram a frente? Temos, nós somos mãe e filhas. Maravilha! Todo mundo aqui, ó, participando, acompanhando. O Branquinho tá apresentando aqui. Já teve sorteio, já teve muita música e a festa que sempre acontece com muito sucesso. Balanço Geral nos bairros aqui em Trindade. E pode esperar que na próxima edição tem mais. E sempre marcada por muita festa, música e prêmios. Eu tento te tirar da minha vida, mas como é que tira? E o quê? Tô traindo o erro, pegando você. Prometi não recair, mas é só beber. Tô traindo o erro, pegando você. Prometi não recair, mas é só beber. Tô traindo o erro, pegando você.